E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje pessoal, quero trazer para vocês aqui um assunto muito importante. Você recebeu um SMS dizendo que o teu nome estava no cadastro positivo? Ficou na dúvida e com medo do que é esse tal cadastro? Enfim, hoje eu quero comentar com vocês porque eu também recebi recentemente. E você vai entender o que isso significa. Então você já vai deixando o seu gostei, vai se inscrevendo se ainda não for inscrito e é claro, ativa o sino das notificações. E assim você vai sempre conferir novos vídeos como este que todo dia nós estamos aqui trazendo para vocês no canal. E é importante dizer que este aviso pode chegar via SMS, e-mail ou até mesmo uma carta no teu endereço. Essa mensagem nos surpreende porque esse cadastro é automático. Então ninguém foi lá e abriu uma conta no tal do site Brasil Positivo. O SMS quando chega diz que o cadastro positivo foi aberto nos seguintes birôs. Boa Vista, COT, acho que é assim que se pronuncia, Serasa e SPC Brasil. E aí ele dá ali o site com mais detalhes. Brasilnopositivo.com.br Então vamos lá, pode ficar tranquilo que o teu nome não está sujo, não está no SPC. Ao contrário do cadastro negativo, o cadastro positivo ele é diferente. Pois ele é um registro que considera os pagamentos em dia, dizendo se o consumidor ele é um bom pagador. Então com isso toda vez que o teu nome for consultado nas entidades que mostra lá no SMS, ele vai constar se você faz pagamentos em dia e com isso facilita quando você for precisar de um crédito para comprar alguma coisa. Então na verdade é uma coisa boa, né? Só que eu e você não precisamos dar a autorização para a abertura desse cadastro. Mas nós devemos ser avisados e é por isso que chega o SMS para a gente. Se você quiser cancelar o seu cadastro, também é possível, mas é um pouco trabalhoso, porque você tem que entrar em contato com as quatro gestoras. Tem um documento que eu vou deixar aí embaixo para vocês, que é um PDF, que mostra o passo a passo em todas elas de como você consegue cancelar o seu cadastro positivo. E aí vale destacar para deixar o vídeo um pouco mais completo, que essa lei de inclusão automática dos brasileiros no cadastro positivo, ela foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, tá? E isso aconteceu em abril de 2019. Já as regras foram estabelecidas em um decreto de julho de 2019. E por que ela é uma coisa boa? Porque além de você conseguir crédito mais facilmente, você consegue também juros mais baixos, se você for um bom pagador. Então acho que esse vídeo tirou as suas dúvidas. E se você estava preocupado com esse SMS, deixa o seu comentário aqui embaixo para me saber. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o gostei, compartilha com os seus amigos e é claro, também se inscreve no canal. Aproveita e ativa também o sino das notificações, que assim você vai sempre conferir novos vídeos como este aqui no canal. Eu também estou recomendando muitos outros vídeos que nós já fizemos aqui de CPF, enfim, tem tudo aí na tela para você. Clique e confere. Valeu, até a próxima com mais um vídeo então. Muito obrigado e tchau, tchau.